Cheguei na escola, tô do lado frio, na escola por alguma razão. Eu não entendi ainda, aí é pra vocês poderem me ouvirem. Né? Que é uma barulheira aqui, lá dentro, que meu Deus do céu. E tem lixo. Em vez de mostrar o lixo. Não sei se eu consegui filmar pra vocês, mas... Deixa eu mostrar um lugarzinho pra vocês, que é onde os colegas aqui da escola botem as suas bicicletas. Botam, no caso. Não, eu não vou passar daqui, não. Não vou passar, não. Não sei se posso, mas eu não vou passar. Eu não vou passar. Será que eu entro lá pra vocês saberem como é que é? O barulho que é lá dentro. Eu acho uma boa, né, chapeleiros? Eu acho uma boa, meus amados chapeleiros malucos. E eu tô respirando a máscara, gente. Eu tô respirando a máscara, meu Deus do céu. Vamos lá. Vamos lá. Vou levar vocês, chapeleiros. Passei reto. Eu tô gravando um vídeo pro meu canal. Vou mostrar uma coisa pra vocês. Que eu vou mostrar pra vocês. Devei filmar com a colega minha. Não sei se eu tô filmando direito. Mas eu sei. Eu achei legal isso aqui. O quadro rasgado, não sei o que que é. Aqui é a biblioteca. Será que eu entro na biblioteca? Aqui é o outro estrelinho. Gente, me olhando. Dane-se também. Aqui, ó. Isso aqui é um contadorinho que você tá fazendo. E eu não faço ideia se eu tô filmando direito. Eu sempre falei, não faço ideia se eu tô filmando. Eu vou ver no résultat depois como é que ficou o vídeo. Se eu conseguir filmar, eu posto esse vídeo. Se eu não conseguir, me fude. Mais aqui, ó. Salsinho quentinho. Bom. Eu vou ver se eu mostro mais algum lugar da minha escola pra vocês. Mas eu não sei como vocês, se não. Esquece, Chapeleiros. Acabou de bater e... E eu vou ter que acabar esse vídeo. Infelizmente, eu vou ter que acabar esse vídeo, Chapeleiros. Mas, do mesmo jeito, eu espero que vocês tenham gostado. Apesar desse não ser um dos meus melhores vídeos. Mas, do mesmo jeito, eu espero que vocês tenham gostado. Mais amante, eu fiz meu vídeo. E agora, eu vou esperar. minha... minha professora... minha professora... minha teacher vier e pra eu poder ir pra essa. Amo vocês, Chapeleiros. Tchau. Sério, eu amo muito vocês. Tchau, eu amo muito vocês. E aí, eu amo muito vocês, e aí, eu amo muito vocês, Obrigado.